Eu adoro o sujeito distraído, eu sinto a gente de falar comigo, xissurrando ao pé do ouvido Esse sentimento é proibido, se eu pudesse mudar o destino, você seria mais que um amigo Só você, pra me deixar assim, só você, pra me fazer enlouquecer Só você, assim, só você, pra me deixar Molinha, molinha, minhas pernas, molinha, molinha, minha boca, molinha, molinha Vou pra pra te beijar, a noite deirinha, molinha, molinha Dessegura, molinha, molinha, minha boca, molinha, molinha Vou pra pra te beijar, a noite deirinha, molinha, molinha Você embaixo, você embaixo, molinha, molinha Subiu, subiu, me valeu, subiu, subiu, subiu Me banhe no meu, embaixo, 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 embaixo Só você pra me deixar assim, baby Só você pra me fazer enlouquecer Só você pra me deixar assim, baby Só você Pra viver Malia, malia Minhas pernas, malia, malia Minha boca, malia, malia Nunca pra se beijar Não se beijar Malia, malia Situra, malia, malia Minha boca, malia, malia Nunca pra se beijar Não se beijar Malia, malia Minhas pernas, malia, malia Minha boca, malia, malia Nunca pra se beijar Não se beijar Malia, malia Posiva, posiva, malia, malia Subiu, subiu Minha, malia, malia La cima, la cima, la cima Minha, malia, malia Minha, malia, malia Minha, malia Lightly time Woo!